O Vamos Pedalar foi dar uma volta com o Pelotão das Minas e saber mais sobre essa iniciativa. O Pelotão das Minas surgiu depois que eu fui convidada para ser embaixadora da Specialized, que como sugestão de uma das ações para a gente fazer para incentivar o ciclismo feminino era criar um grupo. E eu já pedalava com algumas amigas, já treinava na ciclovia, aí eu resolvi criar o Pelotão das Minas. Eu conheci o Pelotão das Minas através de uma amiga que já pedalava com o grupo e eu estava começando a pedalar de speed. E foi ótimo porque eu pude pegar todas as dicas, dinâmica de pelotão, iniciação em sapatilha, então foi um grupo bem legal. O objetivo do Pelotão das Minas é para aquela mulher que está começando no ciclismo de estrada, que é esse tipo de bicicleta aqui com a speed, que o pessoal costuma falar, que já pedala um pouquinho. Não é para quem não sabe pedalar, mas é para quem já pedala um pouquinho, mas quer começar a conhecer mais o ciclismo, conhecer outras pessoas, outras mulheres, treinar um pouquinho. Não é um treino, treino sério, a gente mais bagunça e tira foto do que treina, na verdade. Mas é para conhecer outras pessoas, combinar treinos, conversar sobre dicas, descobrir algumas coisas, saber a roupa certa que tem que usar. Enfim, começar mesmo. Porque, primeiro, as mulheres têm problema em quando vão treinar com os homens, que fisicamente são mais fortes, elas acham que vão atrapalhar, ficam com receio de sofrer muito, do ritmo ser muito diferente. Então, assim, quando tem só mulher, esse é um dos principais motivos que elas ficam mais à vontade. Segundo, que é muito mais divertido, né, quando junta só mulher, a gente fala muita besteira, mas muita mesmo, é bem bacana. E a gente se sente mais à vontade, é todo mundo igual, os ritmos não ficam tão diferentes, né, os problemas também são os mesmos. Ah, estou menstruada, né, nossa, hoje eu não estou legal, estou com cólica, né, então acho que tem um entrosamento mais fácil quando tem só mulher. Eu acho que essa é uma forma bem legal, inclusive, das mulheres ganharem mais segurança, autoconfiança, superar medo, e ver que também, que com técnica, com treino, a gente consegue chegar onde a gente quer. Então, acho que uma entende melhor a outra. Então, a gente consegue desenvolver mais rápido e eu acho que consegue chegar mais longe. Para participar do Pelotão das Minas, a gente está toda quarta-feira, cedinho, seis horas da manhã, na ciclovia da Marginal Pinheiros, ali na entrada da ponte Cidade Universitária. É de graça e é só chegar. Nós fomos bater um papo com Bruna, uma designer que optou pela mobilidade urbana. É um estilo de vida, assim, que eu tenho. Desde que eu comecei a pedalar, eu comecei por uma questão de sustentabilidade, de ter uma relação melhor com a cidade e de contribuir da minha forma para melhorar o mundo, né. E quando eu comecei, eu não conhecia ninguém, mas a partir do momento que eu vim para São Paulo, eu comecei a fazer o rolê da bike, conhecer o pessoal da bike. Inclusive, o pessoal daqui foi um dos primeiros que eu conheci e virou meu estilo de vida. Então, além de ser meu meio de transporte para todos os lugares que eu vou, a boa parte das amizades que eu tenho, as melhores que eu tenho, são no meio da bike. A fixa foi, no começo, foi uma questão mais de estilo, eu queria uma bike mais leve, mais clean, mais estilosa. E aí eu comecei a pesquisar vários estilos de bike e um deles foi a fixa. Eu falei, ah, então a fixa funciona de um jeito ou de outro. Aí eu fui descobrir que a fixa é uma bike que ela, você tem uma relação mais íntima com ela, ela é muito mais fácil de lidar do que a maioria das bikes. E aí eu comprei essa aqui, roda livre, fiquei quase um ano rodando, acho que um ano rodando com ela, roda livre, e depois também coragem e fixei. Aí agora deve fazer um ano que eu estou com ela fixa. Eu, tipo, conheci o pessoal daqui e aí uma coisa eu levo a outra e você vai conhecendo. Eu conheci o Branco, por exemplo, que é mecânico, conhece milhões de pessoas. Através dele eu conheci a galera do Lasma, aí eu conheci a galera dos outros cafés e por aí vai. Você vai conhecendo milhares de pessoas e o pessoal da bike, eles são um círculo meio pequeno, mas ao mesmo tempo abrangente. Então você vai conhecendo um, você conhece, outro conhece, outro conhece. E eu tenho grandíssimos amigos hoje em dia que foi por causa da bike. Além das amizades... E aí